Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a Europa Universalis 4, jogando com o Navarro, mas pra ter vocês comigo, vamos pra jogatina. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra poder ver o conteúdo que eu sempre trago pra você. Não esquece que aqui na descrição eu deixo o link pro meu canal de programação. E cara, fica ligado, tá? Porque se você tá assistindo esse vídeo aqui no dia que ele saiu, muito em breve eu vou soltar uma série de masterclasses lá no canal de programação. E cara, eu vou entregar muito conteúdo, acho que eu nunca vi tanto conteúdo gratuito, tá? É condensado em uma série de masterclasses, igual eu vou entregar pra vocês. Fica muito ligado, tá certo? Isso vai acontecer provavelmente na próxima semana, se você tá vendo esse vídeo aqui no dia que ele saiu. Na próxima semana isso vai acontecer. Isso com certeza vai vir previamente a abertura da minha turma fechada, tá certo? Então fica de olho, se você não sabe o que é a minha turma fechada, clica aqui que você vai entender o que é a turma fechada. Onde eu ensino programação do total zero até você se tornar um profissional de verdade, tá bom? Fica bem de olho nisso, porque cara, tá surgindo uma oportunidade pra quem quer entrar no mundo da programação muito imperdível, tá bom? Galera, vamos lá, vamos continuar nossa jogatina aqui. É o seguinte, nos últimos episódios eu venho justamente batendo os otomanos. A gente bateu os otomanos aqui, né? Muito, né? Capturamos tudo que tínhamos direito aqui pra capturar os otomanos. E mais um pouco. Então isso já aconteceu. E neste momento... Tentei reparar isso aqui. Eu deveria estar fazendo isso com um pouco antigo, mas tudo bem. Deixa eu chamar esse cara aqui de volta. E neste momento eu quero fazer algumas coisas. Que coisa é essa? Primeiro, atacar Kazan, tá? Por quê? Eu quero dar um Reconquist Calls Belly aqui contra Kazan. Justamente pra... Primeiro, eliminar... Cara, eu consigo... Deixa eu ver uma coisa. Eu consigo fazer... Você dar um Break Alliance contra Kazan? Não consigo, né? Obviamente não. Esse... Break Alliance é meio idiota, cara. Pra ser muito sincero. Mas eu vou lá. Eu vou declarar a guerra aqui contra Kazan. Eu vou... Eu vou declarar a guerra como Reconquist Calls Belly, talvez. Por Pensa. De um lugar aqui. Por Alatir, talvez. Fica mais fácil. Vou declarar aqui pra Alatir. Nessa província aqui de Conquist. E eu vou chamar a Commonwealth pra vir junto. Eu vou deixar ela vir junto. Eu poderia declarar essa guerra aqui como uma... Show Superiority de Holy War. Seria talvez até mais interessante. Mas eu quero obrigar a Commonwealth a desfazer a aliança dela com a Hungria. Eu acho que isso vai ser bem interessante. E outra coisa que eu percebi é que a Hungria tá com um cara que tem 46 anos. Ela não tem herdeiro. Então seria bem interessante eu fazer um Royal Marriage com ela. Que eu vou fazer isso. Que quem sabe, surge um herdeiro meu lá. Tá certo? Então isso é bem importante. Vou desponsar aqui, galera. Deixa esses caras voltarem. Royal Marriage dos Bobilux. Pode ser. E vou continuar convertendo coisas aqui. É bem importante. Eu quero converter tudo dessa região aqui. Então isso aqui eu quero converter. E aqui tá bem. Perfeito, ok? E vamos continuar nossa busca aqui pela Commonwealth. Tá certo? Então vamos declarar essa guerra aqui. Vamos declarar por Alatir mesmo. Felizmente tem que chegar a Thaith. Né? Deixa eu chegar a Thaith. A Thaith tá lá do outro lado do universo. Se eu não me engano, a capital deles é por aqui, não é? Deixa eu captar o nó aqui, não. É o deus em lá atrás. Deus do céu. Credo em Cross. Por que que esse cara é assim? Tá. Vamos declarar isso aqui pra Alatir. Todos esses caras vêm da Thaith. Perfeito. Primeiro vamos pegar isso aqui. Esse cara pode ir pra cá. Esse cara pode ir pra Alatir. Legal. E todo o restante dessa galera aqui. Quero que venham pra... Pra esse lugar aqui. Não, velho. Não, não, não. O que você tá fazendo? Vem pra cá. Vem pra cá. Você pode ir pra Alimão. E você vem pra cá. Certo? Certo, ok. Não precisa de mais um líder. Eu vou rolar um líder aqui. Não vou deixar esses caras sem líderes, não. Então vamos invadir aqui devagar e pouquinho. O principal motivo aqui contra a Commonwealth é fazer ela anular o tratado dela contra a Hungria. Basicamente isso, tá? Basicamente isso que eu quero. Por quê? Porque ela tem como inimigo a... Ah, ela não tem os otomanos como inimigo. Ah, não. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Ela não vai se aliar com os otomanos, eu espero, né? Do nada, né? Por que tem isso? Esses caras de vez em quando do nada. O tratado de paz contra Portugal já acabou, certo? Ah, talvez eu devesse levantar um exército aqui. 23K. Ah, você tem Brunei. Tá, eu vou levantar um exército aqui pra eu teclarar guerra. Eu só deveria ter prestado atenção nisso. Porque pode ser problemático. Tá, levanta aqui e levanta... Aqui em Toledo. Aqui vai dar 24K. Vai dar uns 40 e poucos K de regimento. Tá tranquilo. Levantei esse exército. Vamos declarar guerra nesses caras aqui. Importante. Me derrubando isso aqui e tal. Conquistando coisas. Partindo do problema que o capital da escada tá lá do outro lado do universo. Vai demorar eu conseguir qualquer coisa que contra a escada. Mas vamos lá. Vamos que vamos, galera. Então o Kazan já tá fazendo a zoeira dele ali. Prestar bastante atenção nisso. Essas cílias aqui aconteceram. Isso aqui é floresta. Aqui é coisa. Isso. 10 de prestígio. Um monte de outras tranqueiras. Vê os 10 de prestígio? Eu vou usar esses 10 de prestígio aqui. Deixa eu até ver. Como que tá a rebelião dessa galera aqui. 43 do 4. É sério isso? Não. Isso aqui é eficiência de tarifa. Tô olhando errado, pô. É isso aqui que eu quero. 12% nisso aqui. Eu vou dar um play smaller. Gastar 20 de prestígio e retomar 10 aqui. Tá, tá. Isso aqui tá interessante. Portugal já tá fazendo a zoeira dele. Deixa eu olhar uma coisa. Isso aqui tá com 3. Quantos canhões tem lá? 12. Seria interessante pegar mais esses 9 canhões aqui. E utilizar esse cara aqui sempre pra siege, né? Pring Spine Detecto menos 10%. Por que não? Fazer isso aqui. Ok. Proporção interessante. Ok. Vou fazer essas sieges aqui rapidamente. Essas aqui eu não estou com tanta pressa, senão. É um forte nível 6, né? Demoram um tanto pra quebrar. Precisa dar bastante atenção aqui pra não fazer bobagem. Um líder me deixou. Qual líder? Era um líder importante? Talvez... Ah, era um líder aqui, provavelmente. Não. Sei lá. Um líder me deixou. Qual líder? Não tem a mão melhor. Um líder. Você já está fazendo o que você tem que fazer, né? Então ele já tá indo lá. Vamos ver. Legal. Isso aqui é floresta. Isso aqui é steps. Isso aqui é steps. Isso aqui é floresta. Pode vir. Voltar pra cá. Voltar pra cá. Não. Não. Vou tirar aqui. Vou virar pra cá. Tá. Tá tranquilo. Steps. Estes steps aqui eu não estou confortável porque pra eu dar reinforcement nesse cara aqui demora um pouco. Vamos devagar aqui. Vamos estudar nisso aqui. Porque apesar da guerra ser bem ampla, ela tá bem concentrada numa região, então fica um pouco mais sossegado. Se você tem guerra com alguém, McLemburg, etc. Com a Hungria a gente libera isso aqui e com você eu vou com o seu spy network, porque você não vai ficar muito tempo fazendo tranquilas aqui. Eu não quero ficar muito tempo fazendo tranquilas. A siga aqui acabou. Legal, legal, legal. Era justamente essa siga aqui. A próxima é aqui, né? Ou aqui em cima. Então, você vem aqui pra cima. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Esse carro pode ir pra cá. E por enquanto é isso? Quanto exército você tem? 114 caras. É, eu vou tomar cuidado aqui. Vou andar devagar aqui. Eu acho que nesse caso aqui, esse cara não se movimenta. Ok. Pra ali, deixa eu dar um jeito. O moço que vai... Como se fosse Moscou, né? Adoraria clicar ali pra fazer essa siga mais rapidamente, mas não vai rolar. 3 steps. Isso aqui é floresta, certo? Certo. Vamos sentar naquela floresta ali. Ok. Sentei lá na floresta. Dá um regimento pra fazer siga aqui de uma vez por todas. Um regimento só. Ok. Ela siga ali já foi. Bem de olho aqui, né? Essa zoeira aqui. Isso tá acontecendo devagar e sempre. Provavelmente, como uma alfa, ela tá reunindo, né? Forças nessa região. Ah, ela veio aqui pra baixo. A Zan, inclusive, tá atacando ali também. É, tanto faz, na real. Já posso declarar a guerra em Portugal, mas enquanto não precisa. Por enquanto, super sossegado. Vamos pra cá. Eu nem me lembro, galera, se a gente deu embrace aqui. Aparentemente, demos embrace. Luca não tá conectado. Ah! Caramba, galera. Ainda bem que eu olhei isso. Algumas coisas, tá? Primeiro, nós precisamos construir universidades. O único lugar que eu tenho universidade é aqui. Pera, por que que ainda é Luca que ele tá falando? E pode dar em spawn isso aqui. Tem que ter print and press. Tem que ter global trace. Tem que estar desenvolvido pelo menos 30. E tem que ter um parlamento ou ter uma universidade. Tem 33. Soldier, weapon, training, university. Tem university? Por que que não pode ser aqui? Que raios de motivo não pode ser ele? Ele tá falando que aqui em Luca é mais provável. Mas teria que estar conectado. E conectar isso aqui não é, assim, um tarefa de saneamento simples. Vou roubar uma, duas, três, quatro províncias da França. Isso significa, tipo, deixar a França muito puta. Bom, enfim, whatever, eu preciso pensar sobre isso aí. Enquanto eu estou pensando, galera, tem coisas aqui que eu fiz que foi microgerenciar várias das minhas construções. Eu deletei várias, construí várias, enfim, várias coisas desse tipo. E isso me possibilitou abrir muito espaço aqui pra gente, tá? E esses espaços vão me somar muito manpower. E a gente quer sim, né, colocar as mãos nesse manpower. Então vamos lá. Vamos criar todo o manpower possível aqui. Todos esses lugares de peixe aqui. Isso aqui, isso aqui. Bem, aqui, grãos e acabou, né, o dinheiro. É bem importante essa parte aqui pra gente. Todo o restante ali eu não quero colocar manpower não. Nesses outros lugares eu não quero colocar produção mesmo. Mas principalmente manpower nesses lugares, tá? Fazia muito sentido pra gente. Abriu mais um. Acho que tinha mais um ali pra gente colocar. Tem de stock. Todo o restante... Ah, tem aqui em... Nesse lugar aqui também que dá pra colocar mais manpower. Querendo dar mais mil e pouco de manpower. Um probleminha aqui de... Lá, mocha, lá. Não precisa que você caia. Ah, essa sede aqui caiu. Esse cara aqui tá em montanhas. Consegui pegar ele? Não. Ok. Ele já pegou você. Dia 13, dia 8, tá? Se eu marchar... Dia 9 e dia 8. Acho que marchando é um pouquinho melhor. Chega dia 9. Isso chega dia 8. Vou voltar você aí de novo. Dia 10. Dia 9, ok, né? É. Acho que isso aqui é um pouco mais decente. Apesar disso aqui ser floresta. Esses caras são horda. Horda não luta bem em floresta. Então a gente tem vantagem. O que a gente tem isso em mente? É que tá aqui embaixo. Eles ainda estão tentando fazer sede aqui. Tá tranquilo. Eu deveria ter feito algumas tranqueiras ali, mas acabei não fazendo. Então, Iris ou a Denise, eu poderia pegar acesso militar com você? Eu não me darei acesso militar. Eu deveria me dar acesso militar. Se eu oferecer acesso militar pra você, você me daria acesso militar? Eu vou contra quem você tá em guerra. Já foi, né? Vai aparecer um stack wipe isso aqui. Tem grandes problemas. Tem grandes complicações. Vamos pra cá. Acho que eu sou o dente. Deixa eu fazer um pouco de carpet siege aqui. Vamos fazer sede aqui em casa. Grana chegando. Podemos pegar uma ideia de o que? Bridgeman Coast. Vamos pegar ali. Vamos ver por que não. Tá aqui embaixo. Tá ainda fazendo zoeira. E aí vai demorar um tempo. Isso aqui tá demorando bastante, né? Mais do que eu deveria. Esse cara aqui, ele tem mais siege do que aquele cara ali. Sentindo você vir pra cá. Vou pegar mais um pouco de siege. Esse cara vem pra cá. Pera aí. Faz muito sentido isso aqui. Vem aqui pra Novgorod. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ok. Vamos pra mais um forte aqui na frente dos molentes aqui agora, né? Não sei se a gente tá pegando... Esse esforço aqui. Fica aí. Fica aí. Se vocês fazerem essa... Essas siege aqui dessa forma. E vamos continuar convertendo esse lugar aqui. Primeiro você. Já tá sendo convertido. Você. E você. Tem mais algum? Não me parece. Eu me direi sobrando. Normalmente não tem. Algum clique eu posso dar. Não tem nenhum. Tá ganhando essa guerra aqui devagarzinho. Isso aqui é a capital deles, né? Então isso aqui... Assim que isso aqui cair... Vai ser bem problemático pra eles. Com 12 canhões aqui. Poder estar com mais... 12... 12... 8, 10. Cara, pega todos os canhões aí. Não tem porquê. Não tem porquê você não estar com todos os canhões. Ou... 7. Filão aí. Ok. Vamos lá. Hum. Prestar bastante atenção nessa zoeira aqui. Eles estão voltando, acho que justamente pra atacar essa ponta aqui, né? É importante prestar atenção nisso. Esse cara aqui ficou isolado. Vai dar tempo de fazer isso aqui. Esses desbolênios que já foi. Vamos vir pra cá. Caramba. Eu vou fazer duas cílias aqui. Perfeito. Vamos trabalhar em realmente tirar a commonwealth aqui. De novo, né? O que nós queremos da commonwealth é somente anular o tratado dela com a Hungria. Nada mais do que isso. Só isso aqui já é o suficiente. Pegar a grana seria legal também, mas eu não quero... Uma vez que eu anule o tratado dela com a Hungria, eu vou começar a atacar ela. Então é melhor dessa maneira aí mesmo. Vamos lá o tratado dela com a Hungria já é o suficiente pra mim, por enquanto. Hum... Uma coisa que vai... Devastation. O que foi nomeado novamente. O que que eu tenho aqui? Eu não preciso desse negócio, então nem vou pegar. E infelizmente eu vou... Eu vou... Vou tomar um stackzinho wipe mesmo. Hum... Tá. Isso aqui é ruim. Quem tá vindo me atacar? Você? São steps. Bastante exército até. Ah, deixa eu quero mais isso aqui, primeiramente. Lá no dia 7, pra eu sair daqui. Dia 29... Ou dia 29, ok? Dia 7. Quantos dias aqui? Pra 6 ou 8 dias. Dia 7, eu saio no dia 29. Oito dias. Esse cara tá logo atrás. Não tem exército suficiente. Validar isso aqui, mas adoraria pegar essa... Essa capital aqui logo. Com vontade de clicar. Isso aqui são steps. Isso aqui é um forte nível 7. Tá, eu vou clicar aqui. E é o primeiro dia 7, então eu tenho espaço aqui. Eu tenho uma bela chance. Infelizmente não quebrou. Eu vou ter que correr e gritar, não é? Porque enfrentar isso aqui é meio fora de questão. Hum... E pessoal, acho que isso aqui deu bem ruim. Porque esse forte não caiu. Eu tenho que bater em retinada aqui, mas mesmo pra bater em retinada aqui tá complicado. Então... Esse cara eu já tô fugindo com ele. Esse cara sai no dia 20. Vou deixar um regimento aqui. Vou ficar bem de olho aqui nas coisas. Deixa eu botar em retinada aqui esse cara aqui. 71%. Eles vão acabar me atacando nesse lugar aqui, que não é o ideal. Porque não tá queimado, infelizmente. Que é bem ruim. Ele tem que ter dado um esporte nessas coisas. Vai pra cá. Vai pra cá também. Quase lá. Mais alguns dias aqui de sede eu tenho. Ele tá me deixando correr. Tá bom. Ok. Ah... Peguei isso aqui. Isso é bem bom. Agora eu consigo andar pra cá, por exemplo. Eu vou mandar pra cá. Isso aqui vai me dar uma bela vantagem aqui. Vamos dar esporte nisso aqui. Correr pra cá. Eu vou dar esporte também. Essa sede aqui finalmente caiu. Vou tentar pegar duas sede agora por vez. Número essa. Na real não vou conseguir pegar duas sede agora. Ué. Ah, porque tem esporte aqui. Tu é... Dammit. Vem pra Vilna. Vem pra ali. Vem pra cá. Você vai pra cá. E esse cara... Corre um sério risco aqui. E essa galera tá andando pra cá. Então tá tranquilo. Vou pegar um pouco de exército aqui agora. Peguei. Fiquei com sucesso. A galera tá aqui. Shift consolidante aqui. E eu posso... Por exemplo... Eu acho que esses... Eu tenho quase certeza que esses caras estão voltando. Então eu vou tentar pegar esse forte aqui da frente. Quase certeza. Tomara que isso seja. Tomara que isso seja. Eu vou clicar nisso aqui. Eu preciso que isso aqui caia de uma vez por todos. 14%. Esse forte que cair é bem importante pra mim. Ahn... O que que essa galera tá fazendo? Não. Eles tão andando pra cá. Já que eles tão andando pra cá. Eu não vou dar sopa nesses fortes aqui não. Seria bem perigoso. Seria bem perigoso. 28% ali. Vou controlar isso aqui rapidinho. Essa sim aqui finalmente caiu. Sempre que eu posso vir pra cá com certa tranquilidade. Eu não vi quantos exércitos deles esconderam nessa região. Isso é ruim. Consigo marchar e pegar esse cara. Talvez eu consiga. Fazer isso aqui rapidinho. Vou voltar aqui embaixo. Quanto você tá indo, cara? Aham. Vem pra cá. Deixa eu... Vem pra cá. Quanto soldado você tem? 13. Tá tranquilo. Ahn... Tem... Conversão aqui sobrando. Guerra bem estudada essa, né, galera? Guerrinha bem estudada. Cara... Terminei tudo? Tem algum lugar aqui que deveria ser convertido? Não me parece. Ah, pera. Eu tenho vários lugares que eu deveria ser convertido. Na verdade, tem Samar. Samar. É isso aqui. Ah, tudo bem. Aqui. Nessa ponta. Só que isso aqui eu não consigo converter ainda. Aqui tá. Os dois lugares eu tô fazendo um... Dammit. Eu tinha pegado um território aqui. Jorava que tinha. Segundo, galera. Deixa eu ver onde eu tenho que converter aqui. Porque realmente tá me passando. Pra mim tinha mais um lugar, mas eu não tô achando. Só um segundo. Pessoal, não achei. Eu vou seguir aqui agora. Realmente não achei. Então... Vamos seguir convertendo aquilo ali. Os caras tão fazendo essa zoena aqui. Os bizantinos estão bem... Enrolados, né? Deixa eu ver se eu pegar essa galera aqui. Esse cara tá indo lá pra frente. Esse aqui é interessante. Vou voltar pra cá. Isso aqui são steps. São steps. Tá vindo pra... É. Real poderia vir pra cá. Vamos fazer isso. Tá vindo pra onde? Vindo aqui pra baixo, né? Precisa bastante atenção nessa movimentação. O que ele vai fazer é daqui. Daqui eu acho que ele tá descendo. Então tá tranquilo. Não tá bem. Eu vou... Adoraria clicar, mas não vai dar. Ele retomando isso aí. Tem um forte pra ele retomar. Tem um pouco. Eu não posso forçar batalhas. Realmente tô... Vou pegar forte defense nesse caso, ok? Olha que malandro. Isso aqui corre gritando. Vamos pra cá. Ok. A movimentação tranquila ainda. Deixa esse cara ir pra ali. Ficando devagar. Eu tenho esse exército. Mais 10 de prestígio pra eu pegar aqui. Vamos pegar esses caras. Eu vou aproveitar e posicionar. Galera aqui. Eu tenho uma chance... De ganhar um... De ganhar uma boa batalha. É uma bela chance de ganhar uma boa batalha. Mas é isso. Vou começar essa movimentação pra cá. Agora aqui eu não vou pôr um lugar pra se combater novo. Ok. Esse cara consegue passar aqui por cima? Não deveria conseguir. Esse cara aqui. Esse cara já correu gritando ainda. Ok. Vamos fazer essa galera pra cá. Se a gente dá um... Vamos lá pra capital deles. Ah, ainda não consigo? Why? Por que raio de motivo eu não consigo? Qual forte que eu não estou vendo? Ah, eu tenho que desfazer a CIG aqui ou aqui. Esse forte que é um forte nível 6. Esse forte que é um forte nível 2. Então vamos ao nível 2. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aumentar pra essa galera pra cá. mas esse exército tá subindo Malandro Pega aqui Eu pegaria, mas aí já não Interessa mais A batalha é complicada Ou seja, aqui acabou Legal Poderia andar com você lá pra baixo Bem como Essa galera Aqui pra baixo também 25 quase caindo Galera com dificuldade de fazer cis E eu realmente Bem interessante Vou aumentar até mais rapidamente Aqui Floresta Essa movimentação aqui Nessa linha Ameaçando bem ele aqui É a ideia Vou tomar isso aqui rapidinho E vir pra cá Perfeito 35% Obviamente não cai Eu quero Como o Elf na real Provavelmente ela já sai da guerra Sim Já sai Ah Ah, mas isso aqui não é a guerra Onde eu estou falando pra ela Tirar a coisa da Hungria, né Que é o meu principal Ah Tem um Vom Habs É o meu principal motivo Dessa guerra Quanto falta pra ele aceitar Isso aqui Não muito Talvez mais um Ou dois fortes Eles já Vão aceitar 35% Que ela ali Era pra ter caído Você agora Vem pra capital Então forte nível Um Dois Na real Vem pra cá Você que é mais rápido Eu vou até clicar Porque eu quero Que caia bem rápido Tal That's not good Ok Vamos correr Não quero perder Esse exército Base production Tal Ah Vou pegar Só que o meu espaço Vou continuar A conversão Vamos Inclusive Não tem clique Para eu fazer Mas nós Poderíamos Simplesmente Clicar aqui E aumentar Nossa chance De virar Líder da cura Vale muito a pena 49% Poderia cair Não caiu ainda Ganhar Arme profissionalismo E derrubamos Ok Isso aqui Com certeza É o suficiente Para fazer eles Mudarem bem de ideia Inclusive Nós poderíamos Pegar alguns Return cores Aqui Alguns return cores Aqui São muito caros Na real E meio que não Quero mesmo Não vale a pena Poderia pegar grana Para tentar Colocar ele em débito Na real Eu vou encerrar Esse episódio E Eu vou pensar Um pouquinho Sobre isso aqui O que eu vou fazer Exatamente contra Como Elf O que eu melhoro As coisas aqui Tá bom Mais para vocês Com mim Um abraço E até a próxima Tchau tchau